E o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participou do programa A Voz do Brasil. Ele fez um balanço das ações com destaque para o trabalho conjunto das Forças Armadas nas terras Yanomami. Você tinha o problema dos índios, você tinha os garimpeiros e você tinha os funcionários do garimpo. E precisou de uma presença maior foi quando o presidente assinou um decreto permitindo que o exército entrasse mais forte. Porque estava na faixa de atuação do exército. O exército tem liberdade para atuar em uma faixa de 150 quilômetros da fronteira. É como se estivesse patrulhando a fronteira. E nós tínhamos tribos lá que estavam dentro dessa faixa. Nós estamos trabalhando de forma articulada com a Polícia Federal que é ligada ao Ministério da Justiça, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. A presença tem sido 24 horas de vigilância e é um trabalho que tem dado certo. E se Deus quiser vai ser concluído.